Galerinha apaixonada por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quero mostrar para vocês o meu Letterman Modelo Heavy, inclusive já tem review no canal. Eu quero mostrar a vocês uma das funções dele, como que é útil pessoal. Esse aqui é o Letterman Multitool Modelo Heavy. Eu transporto o meu Multitool da Letterman Modelo Heavy nessa bainha da Letterman. Uma bainha muito resistente por sinal. Tenho aqui uma catraca da Bosch, inclusive já mostrei para vocês. Aqui o passador onde passa a cinta, muito resistente. Levo uma lanterna. Abrindo aqui eu tenho o Letterman Modelo Heavy Multitool. Tenho aqui bits, tem extensor. Então é dessa forma que eu transporto o meu Letterman. Uma bainha muito resistente pessoal. Galerinha, já tem review, então não vou entrar muito em detalhes sobre esse Multitool. Tem no canal, deixaria aqui nos cards. Mas é um Multitool muito top pessoal. Inclusive, o carro-chefe de um Multitool é o alicate. E a Letterman tem uns alicates, os melhores do mercado na minha opinião pessoal. Essa área de corte aqui é excelente desse Letterman Heavy. Aqui tem o decapador de fio, onde você coloca o fio e faz a decapagem. É um Multitool muito útil pessoal. Eu não fico sem galerinha, não fico sem. Inclusive tem esse, se você não quiser levar na bainha, certo? Ah, não gosto de colocar a bainha na cintura, não quero levar. Gosto de levar ele de forma mais discreta. Então ele tem esse clipe de bolso aqui, muito bom. Que você coloca no bolso da calça e fica show. Certo pessoal, um alicate top, um alicate multifunção. Um alicate excelente pessoal. Eu não fico sem. Bom, aí tem as outras funções dele que eu já mostrei para vocês. Tem essa lâmina, que é uma lâmina AS420, a Sinox. É uma lâmina poderosa. Pessoal, tem um corte fantástico. De uma qualidade incrível. E ainda dispõe de uma trava, tá? Que é essa trava aqui, Liner Lock. Ou seja, uma vez aberto, a lâmina não fecha. Certo pessoal, para fechar você tem que apertar essa trava para dentro. Ok galerinha? Logicamente que tem outras funções nesse modelo. Nós temos aqui a função. Nós temos desse lado aqui um abridor de caixas, muito afiado. Temos uma régua aqui com uma lima que funciona muito bem. E o abridor de tampa de garrafa e lata. Que é a função que iremos testar hoje. Que é excelente. Do outro lado pessoal, nós vamos ter uma super chave Philips. De excelente qualidade. Muito boa. E uma chave de fenda que tem múltiplas funções. Como por exemplo, desparafusar, parafusar, parafuso, fenda. Também como alavanca para abrir uma lata. Pessoal, muito bom viu? E tem uma espessura generosa. São ferramentas fantásticas. E hoje a gente vai testar aqui o abridor de lata desse Multitool da Letterman. Heavy. Lembrando a vocês que compras pelo site na Croster, você pode usar o cupom MDG e você vai obter 5% de conto. E o cupom MDG na Croster não é somente para o Multitool da Letterman modelo Heavy. É para todos os Multitools da Letterman. Inclusive todos os produtos do site. Você pode comprar qualquer produto, aplicar o cupom MDG e você irá obter 5% de conto. Bora lá para os testes aí. Testando aí o abridor de lata. Irei testar agora a função do abridor de lata da Letterman. Que é um abridor de garrafa também. Tem um corte incrível pessoal. Muito show. A ideia aqui é mostrar a funcionalidade das funções, das ferramentas e um Multitool. Pessoal, esse Multitool da Letterman aqui, esse abridor de latas, nós vamos abrir ele como você usa o abridor convencional. Ou seja, para trás. Ok pessoal? Então bora lá. Está aparecendo aí? Então vamos lá. Estou com uma lata aqui de milho. Certo? Vamos usá-la. Eu já vou aproveitar para fazer esse vídeo para vocês aí. Pessoal, é muito... Corta muito, viu? Todas as ferramentas desse Multitool da Letterman é excelente. Então se você estiver fazendo camping, pescaria, suas atividades rotineiras aí, urbana. É uma ferramenta que você tem que ter, na minha opinião. Eu não fico sem. Eu uso, viu pessoal? Principalmente a função de alicate. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí pessoal Feito A abertura Chegamos ao final de mais um vídeo Testando uma das funções aqui do Letterman Modelo Heavy Que é exatamente o abridor De latas Vocês viram que esse abridor de latas aqui É show pessoal Olha só que top É ou não é? Corta muito, fácil de usar Show de bola Pessoal, além do alicate Que é super funcional Então ter um Multitool é muito bom Andar com Multitool é muito bom Porque você tem multiferramentas A sua disposição Eu indico os modelos da Letterman Porque você vai comprar E você vai poder contar com as funções dele Porque realmente é um Multitool de qualidade A Letterman dá 25 anos de garantia 25 anos pessoal É isso mesmo que vocês ouviram 25 anos de garantia A vantagem de você comprar na Croster É exatamente essa Porque a Letterman é americana Então o que acontece Se quebrar alguma função Do seu Letterman Que eu acho muito difícil Muito impossível A menos que você faça um uso indevido dele Você vai encaminhar junto com a nota fiscal Para a Croster E a Croster vai encaminhar para os Estados Unidos Para fazer a substituição de qualquer peça Que possivelmente possa vir danificar no seu Multitool Afinal de contas Ele está assegurado por 25 anos Essa é a vantagem de você comprar na Croster A outra vantagem de você comprar na Croster É que você pode usar o cupom Da mecânica de garagem MDG No fechamento do carrinho Você aplica o cupom MDG E você vai faturar 5% de compra Já ajuda bastante pessoal Além de contar com toda a assistência E a equipe técnica da Croster Fica a dica para vocês Tá pessoal? Se você gostou Deixa o seu top like Mete o dedo no like Porque o like ajuda o canal pessoal É importante o like Viu galerinha? Ah toda hora ele fica pedindo um like Porque o like ajuda o canal É uma forma de vocês ajudarem o canal Tá bom pessoal? Se você não é inscrito Se inscreva Açone o sininho de notificação Assim todo vídeo que eu postar O Youtube te notifica E você fica por dentro De todos os produtos que eu trago aqui Novidades Review de produtos Máquinas Equipamentos Ferramentas Um vídeo como esse por exemplo Testando uma das funções Do Multitool da Letterman Modelo Heavy Ok galerinha? Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Ou a próxima dica Fui!